Olá, amigos. Eu quero me solidarizar com a população de Suzano, principalmente ali da região da Duchem, que está isolada. Por um lado, a represa de Itaia Superba engoliu a estrada. Por outro, a estrada sem asfalto, com essa época de chuva, virou uma lama pura. A semana que passou foi uma semana de sol e nada aconteceu para recuperar um pouco a estrada. Hoje, me dizem lá os moradores, está chovendo barbaridade. Amanhã ninguém sai para trabalhar se continuar dessa forma. E o prefeito de Suzano, o senhor Rodrigo Achiuschi, eleito com 82 mil votos, 912, não deu as caras para dizer o que vai fazer para aquela população para melhorar a situação, amenizar pelo menos o problema que eles estão vivendo. O senhor prefeito, o senhor foi eleito com a coligação, experiência e responsabilidade para mudar do jeito certo. O senhor está mostrando que não tem experiência e nem responsabilidade com aquela turma que está lá isolada e precisa sair amanhã para trabalhar. Apareça, dê as caras e diga o que é que o senhor vai fazer para melhorar a situação daquela população. É sua responsabilidade e o senhor foi eleito para isso. Está dado o recado, senhor prefeito Rodrigo.